Os meus movimentos de Cavaleiro de Ouro são na velocidade da luz. Eu me tornarei um deus. Mostre-me agora todo o poder dos marinas. Seus ratos sagrados. Round 1. Mutem. Cápsula do poder! Cápsula do poder! Não tem problema. Impossível. Cápsula do poder! É só isso! Cápsula do poder! Ora seu! Cápsula do poder! Cápsula do poder! É só isso! É só isso! Cápsula do poder! É só isso! Cápsula do poder! Oceano é falho pra mim! Ora seu! Impossível! Impossível! Sinta as presas do leão! Relâmpago! De plasma! Esse aqui é o seu limite? Round 2. Mutem! Cápsula do poder! Cápsula do poder! Cápsula do poder! Cápsula do poder! É lápago de placa! Aí! É só isso! Cápsula do poder! É só isso! Cápsula do poder! Cápsula do poder Impossível Trilando um de ouro É lápago de plasma É lápago de plasma Impossível Sinta as presas do leão É lápago de plasma É só isso É lápago de plasma É só isso É lápago de plasma É só isso Cápsula do poder Trilando um de ouro Cápsula do poder É só isso Trilando um de ouro Último round Mutem Impossível Cápsula do poder É lápago de plasma É lápago de plasma Estou impresso Cápsula do poder É possível É possível É lápago de plasma É lápago de plasma É lápago de plasma É só isso É só isso Você não é páreo pra mim É possível É possível É possível Sinta as presas do leão É lápago E praça! Esse é o seu limite? Vencedor! Pouco esforço para um cavaleiro de ouro. Essa não foi a Força Real de Ayoria!